Pessoal, antes de começar, aviso que hoje é dia de rodada dupla aqui no 6 Round. Além dessa resenha aqui, tem uma falando sobre a próxima luta do Franz Enganou. Porque ontem eu garanti que não seria no MMA e hoje já mudei de ideia, já acho bem provável. Então no final dessa resenha aqui, você clica no link aqui do lado que eu vou deixar e confere. Beleza? Vamos pra primeira resenha. Vocês sádicos que se deliciaram com os vídeos em que apanham pra mostrar as regras do Karate Combate lembram que o Fernando Capelli, faixa preta, definiu o Karate Combate como um evento de kickboxing adaptado. E quais são essas adaptações? Não vale chute na coxa, por exemplo, que vale no Glory, mas aqui entre nós essa limitação vai cair cedo ou tarde. Mas principalmente as luvas são de 4 onças, no Glory são de 8, 10, aumentando assim a possibilidade de nocaute e tornando tudo mais familiar pro público do MMA. Só que isso não é tudo, ainda tem o grande pulo do gato. Em caso de knockdown, queda de quadril ou passada de pé, você tem 5 segundos pra aplicar ground and pound no adversário caído. Ou seja, não tem abertura de contagem como no boxe ou no kickboxing que deixa o adversário se recuperar. Se você derrubar o malandro, rola uma janelinha pra capitalizar e tentar encerrar. Então o que começou com um evento de Karate esportivo mais purista, tá virando um kickboxing moderno, uma ponte mais intuitiva pro meio do MMA. Isso permite que o Karate Combate naturalmente se posicione como uma via de mão dupla pra estrelas do MMA. Tanto o pessoal que tem Karate como base usa o evento como intermediário, uma porta de entrada pro MMA, quanto os strikers do MMA darão continuidade às suas carreiras cada vez mais no Karate Combate. Exemplo disso, no Karate Combate 42 dessa sexta-feira, que terá transmissão ao vivo, aqui no sexto round a partir das 22 horas, o brasileiro Luiz Rocha tenta defender o cinturão dos leves. O Luiz, que participou do podcast do Seis Round na última segunda-feira e integrou a seleção brasileira de Karate, é professor da modalidade na Pitbull Brothers, implementou isso no jogo do Patrício Pitbull e tá botando o pé no MMA, já é 4-0 na modalidade. Por outro lado, a luta principal do Karate Combate 43 do dia 15 de dezembro é Anthony Petsch vs Ben Henderson 3, duelo de ex-campeões do UFC, em que um vem do Taekwondo, outro vem do Muay Thai. Essa mistura, meus amigos, vai ficar cada vez mais evidente no futuro, a ponto até de, de repente, repensarem o nome do evento, mudar de Karate Combate pra algo mais abrangente. O meu ponto é que a fórmula é muito boa, é um meio termo divertido entre striking e MMA, e o time dos caras é dos mais antenados. Pensa bem, só de escolherem o sexto round pra transmissão denota isso, porque somos a maior audiência dos esportes de combate aqui no YouTube do Brasil. O plano de expansão pra 2024 é dos mais ousados. Pra vocês terem uma ideia, eles acabaram de captar 18 milhões de dólares pra investir num aplicativo de games, jogos virtuais, em que você, usando o token deles, né, que é o cifrão Karate, pode apostar de graça tanto nos games quanto nas lutas normais. Aliás, se você baixar o aplicativo agora, você pode apostar de graça nas lutas de sexta-feira. Se você acertar as apostas, os palpites, leva o token, que, de repente, no futuro pode valer um cascalho. Você não tem nada a perder. Vale a pena testar, é só baixar, você faz o cadastro, cria uma carteira e recebe os tokens. Tem tanto na loja da Apple quanto na loja do Google barra Android. Eu vou deixar os links no comentário fixado e no primeiro comentário da descrição também. Mas vamos às informações exclusivas, porque teremos um evento do Karate Combate aqui no Brasil, pela primeira vez, em loco, nos primeiros meses de 2024. Grande possibilidade de ser em São Paulo e uma pequena possibilidade de ser no Rio de Janeiro. Os caras estão estudando as arenas. Só que o principal é o elenco que os caras estão montando. O Guilherme Cruz já deu lá no MMA Fighting e eu confirmo aqui pra vocês. Há propostas na mesa de José Aldo Júnior, Michael Venom Page, Lioto Machida, Luke Rockhold e Darren Till. Esses, pelo que eu ouvi, o papo mais adiantado é com Rockhold. Mas detalhe, Shinzo Machida, irmão mais velho do Lioto, e 12 vezes campeão brasileiro de Karate, já fechou. Quem assistiu a última transmissão do Karate Combate aqui no 6th Round, onde lembra que o Vitor Miranda se empolgou e desafiou na bucha o San Alvin. Quem sabe a gente não tem José Aldo e Vitor Miranda estrelando a primeira edição aqui no Brasil. Por isso que digo, anota aí, o crescimento do Karate Combate em 2024 promete ser vertiginoso, mas tudo começa com esse evento de sexta-feira. Com a trilogia, a rivalidade encarniçada entre o Pitbull, Luiz Rocha, e o letão Edgar Scriver, valendo o cinturão dos leves. Tá um a um no placar, sendo que o brasileiro nocauteou a última. E claro, como em eventos, Stephanie Oliveira, também brasileira e Karateca da Pitbull Brothers, contra a Cristina Cavacopolo, valendo o cinturão peso palha feminino. Eu conto com a audiência e o apoio de vocês no início dessa caminhada, que promete ficar bem interessante já no futuro próximo. A gente tem esses dois lutões na sexta-feira, e Anthony Petz e Ben Henderson em dezembro. Então marca aí na sua agenda, sexta-feira, 10 horas da noite, estaremos ao vivo aqui no sexto round. Lucas Carrano narrando, eu e Vitor Miranda comentando. Até lá. E como disse no início do vídeo, hoje é dia de rodada dupla aqui no sexto round, então não perde a minha resenha sobre Francis Engano no MMA. Mudei de ideia. Ontem disse que era impossível, hoje já acho bem provável. E pra você entender por que, qual é o meu racional, você clica, né? Racional pra próxima rodada. Você clica no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.